Oi gente, gente, hoje eu tô aqui que nem um sorveteiro, mas é por uma boa causa, tá? É por uma boa causa, vocês não me xinguem, porque isso é roupa de dormir, né? Mas é por uma boa causa. Gente, hoje eu quero falar pra vocês da minha experiência com compras da China, do AliExpress, né? Primeiro, existe uma lei, não sei se é lei, eu sei que funciona assim, produtos a partir de 50 dólares são taxados. É, eu comprei essa, isso aqui é uma prótese capilar, tá gente? É, pra um amigo meu, e ela foi 85 dólares e 99 centavos. Gente, ela não foi taxada, né? É, eu não sei se é aquele milagre abençoado, né? De que, é, você tem que ter sorte que alguns produtos passam na alfândega, outros não passam, alguns, é, não, é, falei errado. Alguns produtos são taxados e outros não são taxados. Vai dar, do produto que eles pegarem, é bem que ser uma seleção aleatória. Então, esse daqui, ele foi 85 dólares e 99 centavos. Foi, saiu em real pra mim, depois convertido com o boleto, tudo certinho. 350 reais essa prótese, tá? E ela não foi taxada, só que ela não foi taxada, por isso que eu falei pra vocês. Pelo aleatório ali, é, e também creio eu que por não ser um produto eletrônico, é, ela deve ter passado meio que despercebida e não foi taxada. Só que existe isso, que produtos a partir de 50 dólares podem ser taxados. Então, se acontecer isso com vocês, fiquem cientes do porquê, tá? Se vocês forem fazer compras, é, que ultrapasse 50 dólares, divida essa compra, a não ser que, é, que seja um produto só, né? Aí, só lamento. Mas, então, gente, agora falando do produto, é, bom, ela, é, também o envio foi pelo e-picket, que é uma das formas do envio. É, é, chegou em exatamente 23 dias pra mim, só que não veio da China, veio da Suécia. É, eu comprei na AliExpress, só que ela veio da Suécia, tá? Não veio da China, creio que é algum marketplace, né? E ela veio dessa embalagem aqui, gente. Nessa embalagem, tudo certinho, uma embalagem aí até muito bonita. E aí, deixa eu ver se eu acho aqui, o, a cidade dela. Bom, eu posso até ter achado, mas, não, não achei. Não achei, gente, a cidade que ela veio. Mas ela demorou 23 dias pra chegar pra mim. Aí, gente, aqui tá ela, ó. É a proteção. E aqui tá ela. É, 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 aí tem, veio aqui, né, 100% cabelo humano. E é uma fibra de muito boa qualidade, viu, gente? De muito boa qualidade. É, isso daqui é uma prótese, tá? Não, não é peruca, não é peruca. É uma prótese, olha. É uma prótese. E, ela tá enrolada, né? Ela tá enrolada, mas, isso daqui, se você lavar, ele desenrola. Gente, é super bem acabado. Que não dá pra ver muito bem, mas tem um acabamento maravilhoso. Vocês conseguem ver, hein? Ver, assim? Deixa eu descer um pouco mais a luz. Pra ver se vocês conseguem ver. E, gente, ó, o acabamento é muito bem feito. É uma prótese bem grossa, tá? Ela tem a parte do tecido, é, a parte interna, né, com o tecido respirável. Essa parte aqui já, ela já é impermeável, né? Porque é onde vai a cola. É, depois de colocado no couro cabeludo. Isso daqui já é o... Então, vocês estão vendo? Depois de colocado no couro cabeludo. É, ele vai ficar quase imperceptível, né? Não vai aparecer prótese. Ele só não tem o lace, né? Não tem lace. Só que, colocando certinho. Colocando certinho. Vai ficar muito natural. Por quê? Porque a frente dela é em... Zigue-zague. Então, você até que consegue dar uma disfarçada. Vocês estão vendo? Consegue dar uma disfarçada. Uns penteados que tampam um pouco. E, gente, é uma fibra humana grossa, tá? E, assim, eu fiz o teste, né? O teste que eu falo assim... A resistência do fio. A resistência do fio, tanto aqui, né? De puxar o fio e o fio sair, o fio descolar. Descolar, não descola fácil. E também, qualquer prótese, qualquer peruca, qualquer cabelo que você compra, depois que você tira da embalagem... Gente, desculpa, parou de gravar do dado. Então, depois que você tira da embalagem, cai alguns fios, né? Normal. Caíram muito poucos. Não tá caindo. É... Eu gostei. Eu achei o material muito bom. Agora, depois, não é pra mim, tá, gente? É de um amigo, como eu falei. É... Ela tem um ótimo acabamento interno. E... Vai assentar muito bem isso daqui do cabelo. Vai assentar muito bem. E... Se vocês estiverem com medo e na dúvida de comprar... Ah, será que é cabelo humano? Será que não é? Gente, pode comprar porque é assim. É uma fibra muito boa. Ela só não é... Muito cheia. Muito cheia. Só que ela tem uma quantidade razoável de fios. Entendeu? Eu achei aqui, dela, a reparação dela... É... Com muitos poucos fios. Sabe? Aqui é onde fizeram a reparação. Embora depois você pentea pra um lado, pentea pro outro. Só que essa reparação tá muito pelada. Sabe? O único ponto negativo. Mas pode comprar sem medo, gente. Ela... Bom, gente. Vamos fazer uma... Vocês só não reparam o meu cabelo, tá, gente? Só vamos fazer um meio teste aqui. Bom, é claro, né? Mais uma, gente. Noa e crua. Entendeu? Tá noa e crua. Tá? O fio tá escondendo, né? O fio tá escondendo, né? Parece que é um cabelo falso. Parece que é uma prótese. Não, não parece. Vocês sabem por isso e pelo jeito que tá, né? Porque tá sempre enteado. Só que não parece. Tá bom, gente? Eu espero ter ajudado vocês. E ela caiu, mas é normal. Deixa eu voltar pro poder. Gente, esse tempo... Esse tempo acaba com a gente, né? Tá um tempo tão seca aqui em São José do Rio Preto. Eu espero ter ajudado vocês, gente. Curte o vídeo. Compartilhe pra seus amigos que estão comendo de comprar. Gente, que tempo horrível. Tá aqui. Nossa, meu nariz tá horrível. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Me segue lá no Instagram. Arroba Paulo Persa Real. Paulo Persa Real. Tá bom, galera? E até os próximos vídeos, da graça de Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.